Dorião, muito obrigado por estar com a gente aqui na RAC TV. Sanderji, mais uma vez, um prazer por ser sempre presente. Veio até Brasília, isso mostra o seu trabalho, a sua competência. E é muito importante a gente poder estar tendo a oportunidade de divulgar num espaço tão importante como esse, que tem uma grande audiência na região. É um prazer e sempre é bom lhe encontrar. Obrigado, deputado. Pois é, Antônio Sanderji para a RAC TV.